Babalu, Badabó Babalu, Badabó Babami, Babá, Badabó Não precisa entender aqui Nossa fé vem do existir No atabaque batido Meu axé, meu abrigo de alma visível As águas têm querer babá E a terra tem os orixás Nesta selva terei A lembrança de reis Dos jubá Dobra um de algum para o chum De dadabalé Para nós Cristo é o xalá Aleluia 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 Jesus Haja luz Que chamou lua Mais um Babalu, Badabá Babalu, Badabá Babalu, Badabá Babami, Badabá Babalu, Badabó Também Música Música Música